Salve galera do canal, tamo de volta aqui com a continuação desse jogaço aqui Michael Teixeira de Freitas e Filipinho, Michael dá o todo suicídio aqui Aqui eu não sei nem falar o preço ao certo pra vocês que toda hora muda o preço Você tá encostadinha? Obrigado Galera, já chega dando voadora no like Tá começando esse vídeo aqui, mas já tem vários vídeos aí desse jogo no canal Então você já viu que o jogo é pauleira Já chega dando like Já se inscreve no canal, quem não é inscrito, ative o sininho, compartilhe o vídeo Tô de volta aqui Dá uma conferida na memória lá, vamos continuando É, aí o Filipinho acho que não joga mais não Olha lá Mas todo mundo vai que não tranca, não sei o que, as apostas ficam tudo por fora Mas ninguém tá com coragem não Eu acho que o Michael tranca Eu acho que o Michael já trancou inclusive, a 114 ele não vai errar não Olha, a bola era coco, essa daqui acho que é mais fácil de matar do que a bola de lado É, não joga mais não A bola ficou de frente, com a mão, pôs a mão na mesa pra dar a tacada, não tem jeito Vamos lá, deu o corte pra vocês fazerem a aposta pra vocês não ficarem esperando o jogo Vai que saída, moça, coladinha lá O Michael entrou na frente na hora que o Filipinho tá dando a tacada Olha lá, o Michael tá dando 500 por 400 Olha lá, o Michael tá dando a tacada 危 dão pra gol normal O Michael tá dando a tacada Lincoln, o Bruno? É Jacques que vem com vida Éießen Frankfurt Vem, eu mexo comigo Vem, eu mexo com 33 também Vem, eu mexo ou nosso filho Vem, eu mexo Todos os grãos A fatada Dria Vem agora ti Vixe, só pegou mal que ela repicou até no 15 É, aí ficou ruim, tudo vai depender dessa descolada do 12, se o 12 vai ficar aberto ou vai ficar colado Não matou a bola, mas vê lá como que ia ficar, não ia ficar boa não, agora ficou boa o Filipinho, não vai falhar nessa bola não Ai, ai, ai E o Filipinho passou batida essa bola Totalmente batida É, o Marco pega uma força do caramba aqui A bola vai ser Agora O Filipinho tá enchendo a cara de água lá É, não tem jeito não O Filipinho já passou batida, não preparou bem a bola O Marco se queimou, ficou queimado, meteu o pau aí que ele deu 500 para o pão 400, o cara ganhou e parou, o Marco é parceiro, o Marco aposta mesmo O que é isso, Filipinho? A bola parou aqui, mas essa bola tá passada, acho que pode descolar Tá nada, olha só que bola Tá nada, olha só que bola Tá nada, olha só que bola Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho de notificação E ative o sininho de notificação O que é isso? É, ficou cozido Agora não tem jeito, pode até escolher Você quer ir na amarela ou você quer ir na rosa A rosa é mais fácil comparar pra amarela, o que que é? Ai, ai, ai É, a marca, acho que vai por tabela nessa bola Nossa, você errou a bola Olha lá, o Filipinho tá aplaudindo Olha lá, o Filipinho tá aplaudindo O que é isso? É, cara, ele tá postando de roda e mesmo assim tem peito Foi por tabela na bola, não quer nem saber Tá uma afastadinha Olha lá, o que que é isso aí? É, cara... . 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 Não erra não Parece que tá difícil pra gente Que a gente não mata as boras, mas pra ele tá fácil É... Galera, pra acessar as playlists do canal Clique no ícone do canal Vai aparecer A opção De playlist Clique na playlist Aqui você vai ter Todas as playlists do canal Tudo organizadinho, bonitinho Torneio, desafios Tudo certinho Valeu galera O Marco tá olhando pra ir nessa bola no telefone E eu vou falar pra você Ele vai abrindo a 1.9 ainda Olha lá Ele não quer nem saber não É gente, aí só um milagre Pô Olha lá O Filipinho tá até tirando a mão Vai lá Aí só se suicidar mesmo Porque não vai ter outro jeito dele não preparar as duas O cara tá lá atrás O cara tá lá atrás Ao invés dele sair de lá Ele se encolhe pra atrapalhar o cara Aí não tem jeito né Aí até riu O que é isso? O Marco tá de bico Ele chamou pra ir mais 500 na parâmetro Vê lá se ele é parceiro Olha lá Parceiro pôs 200 É O Felipe é seguro Não quer Não quer Não quer Não quer Pra trancar essa não É Pode ser alto Que não é Não precisa ficar na frente de ninguém Não é Não sei não Não, eu acho que ele tá ganhando, teve umas paradas aí que postaram uma nota e ele limpou todo mundo É que nem todo, ele pega a fosta com todo mundo, ele parou um monte de parceiro Se o cara bater isso que vale dois mil e perder, que vale duzentos, ele vai gritar Tem que forçar um pouquinho mais a puxada, é que ele jogou pro repique do doze e ficar na boca do meio Se ele joga só pra descolar e não sabe onde para, ele matava a bola, ele descolava a bola Agora nós vamos ter que encostar pra cá gente, tem muita gente aqui Esquerdinha, um pouquinho pra trás Que bola é essa, Michael? O que é isso? Que bola Ih rapaz Se a bola o Felipe puder colocar embaixo o taco, ele vai pra dentro Se ele conseguir passar o taco embaixo, ele vai pra dentro E o Michael tá vendo como ele tem que ficar pra poder descolar esse onze Eu acho que ele já vai descolando agora Se ele pegar de ladinho, ele prepara o três e abre onze Pena que a branca colou, se a branca sai um pouquinho mais pro lado Mas mesmo assim ele vai forçando essa bola É, a bola que a branca cola Se a bola tá dois dedos mais descoladinha, ele vai Se a bola tá dois dedos mais descoladinha, ele vai Que é isso? Que parada, é uma bola bem matada dessa, hein galera Galera, o jogo continua no próximo vídeo Olha lá